Tendo em vista que os índices de pessoas acometidas pelo coronavírus com essa nova variante do Ômicron e também das síndromes respiratórias virais aqui na nossa cidade têm aumentado constantemente, o Comitê Científico do município de Natal voltou a se reunir hoje e deliberou e decidiu cancelar o nosso carnaval aqui na cidade de Natal. Seguindo aí o exemplo de cidades outras que têm um carnaval consolidado, como Rio de Janeiro, como Salvador, como Olinda, vamos pensar e entender que a grande prioridade de qualquer gestor deve ser zelar pela saúde pública e pela vida dos seus munícipes. Tendo em vista essas prioridades que sempre foram as prioridades da nossa gestão, resolvemos e decidimos cancelar o carnaval da cidade de Natal.